É, minha gente, esse é o vídeo resposta do canal Fotografia para Iniciantes. Você lembra dela da aula de silhuetas, certo? No finalzinho do vídeo eu tinha feito uma pergunta. Roda ela aí de novo. Tem como fazer ao contrário? Ou seja, o objeto super exposto e o fundo sub exposto? E aí, será que tem como fotografar de tal forma que o assunto fique totalmente branco? E o fundo totalmente preto? É isso que eu tentei hoje e não consegui. Por que será que eu não consegui? Vamos ver as fotos? Dá uma olhada nela aí. Vamos entender aqui o setup que eu utilizei. Tem flash de um lado, flash do outro. Os dois flash estão com tapadeiras, ou seja, um objeto que bloqueia que a luz vaze para o fundo. E por falar no fundo, o fundo eu coloquei um papel camurça preto para absorver ainda mais. Ou seja, não refletir nenhum tipo de luz da onde quer que venha. Durante as fotos eu ainda apaguei a luz do quarto, mas mesmo assim. Como o local que eu fotografei é muito pequeno, há reflexo de luz em tudo que é lado. Para que saia muito bem, eu precisaria de um fundo totalmente preto. Eu precisaria de snuts nos flash, que são modificadores de luz que veremos nas aulas de flash. E eu precisaria que o fundo estivesse muito, muito, mas muito longe. E eu também precisaria, de preferência, que o teto não fosse branco. Assim não teria nenhum tipo de reflexo de luz aonde quer que esteja. Mas viu que os resultados ficaram até interessantes. Esses resultados que você vê aí, é um setup muito utilizado em fotografia. Mas aí você vai ver que tem uma foto aí, que o rosto da boneca está mais iluminado. Como eu fiz isso? Eu fiz de duas formas diferentes. Vou mostrar a primeira forma. Na primeira forma eu peguei um mini rebatedor. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Primeiro eu utilizei um mini rebatedor, que é uma caixinha. Colocando perto do rosto da boneca, você vai ver que ele aumenta a iluminação. Porque ele está refletindo da luz do teto. Mas quando estava apagada, ele estava refletindo das luzes, dos flashes. Mas aí, eu falei que eu fiz de duas formas diferentes. A outra forma foi utilizando um celular. Vou ligar aqui a lanterna dele. E aí colocando no rosto da boneca. Quando as luzes estão apagadas, ele dá uma grande diferença. Essa capinha do meu celular, ela já é meio um tipo de snoot. Ou seja, ele canaliza a luz para um lugar só. All flare, all flare, all glare, all flare. Você já viu esses efeitos em vídeo, hein? Já falei deles. Com o parasol, sem o parasol. Com o parasol, sem o parasol. Mas isso é coisa de outro vídeo. Então, resumindo. Tem como fazer. Mas você precisaria de um ambiente muito mais controlado. E nesse meu caso aqui, o quarto não é o ambiente mais controlado do mundo. Mas dá para fazer um setup de iluminação bacana. Então, já fico uma dica para você. Duas luzes totalmente laterais. Tapadeiras bloqueando que a luz invada o fundo. Fundo totalmente preto. E algum tipo de refletor, nem que seja uma caixinha, no rosto do modelo, da modelo que você vai fotografar. E você faz um setup de luz muito bacana. Com isso, fico por aqui. Até o próximo vídeo. E não deixa de se inscrever, não, hein? Dá aquele like bacanudo também. Nos vemos no próximo vídeo aí, pô.